Rudimentos e onde aplicar? Single Stroke Roll, se ligue aí! Fala batuqueiros, batuqueiras! Bem-vindo a mais um vídeo! Antes de mais nada, para tudo e já dá aquele... Rinshot no gostei pra ajudar o canal. Tô com um quadro novo aqui, rudimentos e onde aplicar. A ideia é que cada vídeo desses eu ensino um rudimento pra você, no modo cru, aplicar no pad ou na caixa. Uma aplicação criativa no Groove e uma aplicação criativa na virada pra abrir sua mente e entender também que os rudimentos não são só pad e caixa, e sim distribuídos. Antes de mais nada, por apenas R$14,99, você participa do grupo GF Rinshotes. É isso aí mesmo. Entre na comunidade, tem o botão aí abaixo pra ser membro. E qual que é as regalias? Você tem um vídeo toda sexta-feira inédito que não tem no canal, especialmente pra galera da comunidade. Um vídeo por semana. Tem o grupo secreto do Telegram pra gente discutir, você mandar... Pô, Jair, você tá fazendo certo? Tá errado? Como que é? Pra gente trocar ideia e dar ideias também das aulas. Uma pasta Google Drive recheada de play-alongs e também das aulas que tem mais de 20 aulas já com partitura. E também play-alongs. E você tem, por assinatura, cada mês que você renovar, você tem dois play-alongs que você pode pedir. Manda o link do YouTube e eu transformo em play-along junto com o meu parceiro Moisés. Bom, vamos lá então. Rudimentos onde aplicar single stroke roll. Esse daí é o rudimento mais importante que tem na bateria, que é da família do rulo simples. Da família dos rulos, quer dizer, né? Desculpa. Então é o seguinte. A base dele é o quê? Você pode estudar. Você que tá começando, se você já toca. Você que tá começando, estude do jeito que tá aí. A parte de estudo tá abaixo pra você baixar. Pra fazer o download. Quatro notinhas por tempo e single, como o nome fala. Você vai fazer alternado. Direita, esquerda, direita, esquerda. No caso aqui eu separei quatro notinhas semi-cocheias, né? Quatro notinhas por tempo pra você estudar. Então vai ficar da seguinte maneira. Você vai estudar assim. Vai ser quatro notinhas por tempo. Vou soltar o metrônomo em 60. Se liga aí. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. One. Você pode também dobrar, fazer infusas. Depois que você pegar e tiver mais liberdade com o rudimento. Vamos lá. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. One. Two. A ideia. Four. É você se soltar, utilizar as pinças, punho, não utilizar braço, tá? É um princípio. É legal você também procurar um professor pra auxiliar essa intro. Eu tô passando bem o modo do rudimento, né? Então é legal você ter esses passos já. Você pode fazer também assim. Semi-cocheia quatro notas e dobrar pra oito. Tipo isso que você tem no domínio. Você senta, hein? One. Two. Three. Four. Maravilha. Mas Gerson, pô, onde que eu posso aplicar isso daí? Vamos lá então, seguindo aí na folhinha. Separei um groove que é muito conhecido e é muito criativo, que é a música Pacato Cidadão. Eu já coloquei até no Pega Esse Groove, mas eu vou colocar aqui. Qual que é a ideia do Pacato Cidadão? Ele usa o single, né? O Stroke Roll. E a gente vai aplicar aqui na batera. Então ele vai ficar na seguinte ordem. Só as mãos vai ser essa ordem aqui, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. Caixa, chimbal, chimbal, caixa. Depois nós vamos ter o segundo tempo, que é direita, esquerda, direita, esquerda. Depois, direita, caixa, esquerda, direita, chimbal, esquerda, caixa. E depois, direita, chimbal, esquerda, direita, esquerda, caixa. Juntando, vai ficar. E essa caixa final volta no groove. Então fica. E a ideia é depois você colocar os bumbos na cabeça. Então fica. Legal, né? E tem outras levadas também, que nem Sunday Bloody Sunday do U2, que é super criativo também. Que é, utiliza o Single Stroke Roll. E virada, coloquei A e B aí, que você pode aplicar de duas formas. Tem a virada A, que a gente tá fazendo a levada. E, meu, é muito usado. No tempo 3 e 4, você vai fazer isso daqui. O tempo 3 é duas caixas, dois tom, um, semi-colchê, quatro nozes por tempo, vai ficar. E o 4º tempo vai ficar duas caixas e surdo. Então vou fazer a levada aqui em 60 BPM e vou aplicar do jeito que tá escrito aí e no tempo 3 e 4 vou aplicar essa virada. Vão lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Depois você pode fazer mais A. Beleza. E no B, o que eu faço? Eu vou juntar o tempo 3 e 4 que nós fizemos e vou colocar dentro de um tempo, que vai ser no 4º. Então, no 4º tempo, você vai fazer. Aplicando, então, em 60 BPM, você vai ver que vai dobrar e vai ser tudo no 4º tempo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, essas são algumas ideias do Single Stroke Roll aplicado no pé de caixa. Estuda. Vai de 60, vai aumentando um pouquinho. Faz o semicolcheio. Depois faz infusa. Intercala. E depois aplica essas ideias do pacato cidadão, que é uma ideia para distribuir bem o single. E depois tem aqui as aplicações na virada A e B que eu fiz em semicolcheio. E depois estuda num tempo só. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado. Vamos lá. Vamos virar membro. R$14,99. Botão abaixo. E até a próxima aula. Valeu! Tchau, tchau.